A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a proposta de emenda à Constituição da reforma da Previdência dos Servidores Estaduais. A admissibilidade nada mais é do que uma formalidade que permite que a PEC seja debatida e votada no Parlamento. O mérito da matéria ainda será discutido, conforme um calendário que será definido pelos deputados estaduais. É só uma formalidade, na verdade, que nós estamos fazendo aqui, da admissibilidade constitucional. Ao final eu iria convocar vossas excelências para a reunião extraordinária conjunta das três comissões, amanhã às 9h30 da manhã, conforme o calendário divulgado, onde apreciaremos esse calendário e os passos seguintes da matéria. O colegiado também debateu e aprovou o projeto que estabelece diretrizes para a política de diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto e institui o Dia Estadual de Combate à Depressão Pós-parto no primeiro domingo do mês de março. Analisando os pareceres juntados ao processo pela Secretaria do Estado da Saúde e Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social, não restou constatado nenhum óbice ao prosseguimento da matéria. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 0120.8 de 2021 para que a proposição seja discutida nas comissões de mérito. Na reunião ainda foi aprovada a matéria que denomina a Sala de Cinema Gilberto Gerlach, o cinema do Centro Integrado de Cultura. Talentoso pesquisador, exime escritor, Gerlach autor de livros que ajudam a contar a história catarinense com o uso de materiais fotográficos raros, como as obras São José da Terra Firme, 2007, Desterro, 2010, Ilha de Santa Catarina, Florianópolis, 2015, Colônia Blumenau do Sul do Brasil, 2019, A Sala de Cinema Gilberto Gerlach, o cinema do Sul do Brasil, 2019,